Dar asas a quem adora voar muito além dos próprios sonhos. Dar asas a quem adora voar. Dar asas a quem adora voar. Dar asas a quem adora voar. Para você é claro. Vamos conversar com a Michelle aqui um pouquinho. Michelle, hoje é um dia especial Michelle. Hoje nós estamos acompanhando o lançamento de uma nova fase da hipermoto. E nós estamos com muitas pessoas. Dá um giro na grua. Nicolas, dá um giro na grua. Olha só a quantidade de gente que está aqui pessoal. Olha a quantidade de gente que já está aqui na hipermoto. Essa é a nossa câmera aérea. E nós vamos conversando com você. Mostrando tudo o que acontece aqui na hipermoto. Onde hoje é o lançamento das motos de alta velocidade. Deixa eu falar com o Ricciere. Tudo bem, Ricciere? Tudo bem, Abner. Boa noite. Ricciere é o gerente comercial. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, Abner. Ricciere, há quanto tempo você trabalha aqui na hipermoto? Já está indo para oito anos, Abner. Oito anos? Dois anos. Como que é fazer parte da família hipermoto? Como você diz, Abner, é mais que uma família. É gratificante a gente trabalhar aqui. Cada dia que se passa, as motivações se renovam. E é muito gratificante a gente participar dessa inauguração, desse novo espaço. Gratificante demais para a gente que participa disso. Legal, Ricciere. Olha, eu queria que você deixasse uma mensagem então para o Wilson, para o Canella e toda a sua equipe. Só tenho a agradecer ao Wilson, ao Canella, à equipe hipermoto, pela oportunidade. De nos fazer isso daqui, de nos proporcionar essa festa, essa inauguração para o nosso público, né? Só agradecer mesmo, Abner. O senhor que é industrial, a sua esposa, sua esposa Cirlei, por favor. Celso Zanotto e a Cirlei, perto de uma grande moto, que é uma VFR. Você já teve uma dessa, eu sei, né? Agora, Celso, Ourinhos hoje ganha um espaço para motos de alta performance. Motos de alta cilindrada. O que significa isso para os amantes de alta velocidade? É legal porque a gente precisava ir para São Paulo, Campinas, Piracicaba, nos grandes centros para poder adquirir uma moto de alta cilindrada. E agora a gente vai ter aqui em Ourinhos. Legal. É uma iniciativa bem legal do Wilson, do Canella, do pessoal que está trazendo aí para a Ourinhos para a gente. Agora, a Cirlei também gosta de alta velocidade, gosta de altas emoções. Gostou desse espaço aqui do Canella, do Wilson? Muito bom. Ourinhos precisa realmente de um espaço como esse. Parabéns, pessoal da Hipermoto. Parabéns por ele. Celso, você conhece bastante o Wilson. Você sabe a história do Wilson. Você sabe que o Wilson é um empreendedor assim como vocês. Que é um homem que se fez sozinho, né? Que é o self-made man. Não teve herança, não teve nada. Hoje tem essa estrutura, gera muitos empregos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o Wilson e para o Canella. Pai, que Deus abençoe esses dois irmãos que acreditaram em Ourinhos, que vieram para cá, que acreditaram na nossa cidade, na nossa região e que eles possam ficar aqui por muitos e muitos anos. Parabéns, Wilson. Parabéns, Canella. Olha, Rafaela, faz favor, vem aqui. O netinho está quase para nascer. Vai nascer. Ô, Zé Pequeno, faz favor. Ô, Pequeno, o que é isso, Pequeno? Faz favor. Só porque você é ninja, você não quer aparecer na BN. Mostra a família aqui, ó. Olha, mostra o neném antes de nascer. Vamos ver as últimas imagens, talvez, a Rafaela grávida, né, Cilei? Vai nascer daqui quanto tempo, Rafaela? Quantos meses para nascer? Tem dias já? Duas semanas. Quantas? Duas semanas. Duas semanas para nascer, o nome? Henrique. Vai nascer o Henrique, que é filho do Pequeno. Pequeno, você que é ninja, essa coisa e tal. Mas mesmo para ninja, o coração bate mais forte, né? Ah, fica um pouco nervoso, né? Ansioso também. Legal. Vamos falar com o avô. Ei, avô. O avô está doido já para nascer o nenê logo. É, vai vir aí mais um amante do motociclismo, o favorinho também, se Deus quiser. O Pequeno é meio tímido, ele é faixa preta em jiu-jitsu, ele não gosta que fala isso, né? Mas tem que falar. O Henrique também, com certeza, vai acompanhar o pai. Enfim, família de empreendedores, de sucesso, gera muito emprego em urinço. Nós temos que mostrar. Nosso passeio está lá, olha aquela imagem linda lá na imagem, olha lá. Olha só, a nossa grua está fazendo a imagem aérea aqui do evento Celso. E esse moço aqui é o mestre de cerimônia. Volta aqui, Michele. Esse meu amigo Carlos Guimarães. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Ávila. Prazer te ver novamente. Carlos Guimarães, jornalista, escritor. E hoje ele está aqui, vai fazer cerimonial. Daqui a pouquinho vai começar o cerimonial. Vocês irão conhecer esse espaço novo que a Hipermoto está trazendo para a Ourinhos. Carlos, Ourinhos passa dos 100 mil habitantes. Está crescendo numa velocidade que eu jamais imaginaria. Graças a Deus. E nós estamos fazendo parte de tudo isso. Pra você, vendo isso, Carlos, não só isso aqui, mas nós estamos percebendo a chegada do McDonald's, do Ibis, tantas outras empresas, empresas crescendo, inovando. O que dizer para o nosso amigo telespectador que é oriense e mora aqui há muito tempo? Eu acho que a gente tem que dizer para o oriense, para ele ter muito orgulho da sua cidade. Porque isso que está acontecendo nesse momento aqui, está acontecendo em outras cidades brasileiras, nesse mesmo momento. Simultâneo. Sim, evento simultâneo, com um detalhe. Não são todas as revendedoras da Honda que vão ter esse espaço. Só as melhores. E nós temos que nos orgulhar de ter na nossa cidade um empresário que trouxe uma loja dessa para cá e a posicionou entre as melhores do país e hoje está aqui tendo esse lançamento. E olha, essa festa vai ficar marcada na história de Ourinhos. Com certeza. Isso aqui vai render muitos frutos, que é dinheiro que vai entrar na cidade e isso acaba sendo gasto aqui na própria cidade. Quem ganha com isso é a cidade de Ourinhos, que está nesse crescimento proporcionado pelo nosso prefeito, como você disse, que tem feito uma grande gestão. Olha que coisa mais linda, gente. Essa aqui já é a segunda geração de um empresário da cidade de Jacarezinho, que gera emprego aqui na cidade, tem os seus negócios e hoje está participando de um momento especial para a nossa cidade. Aliás, mais um, né, Dudu? Exatamente, Adriano. Mais um momento especial que Ourinhos está proporcionando a toda a região e nós temos o prazer de estar aqui também prestigiando a região e o nosso amigo Wilson. Entendeu? Todos estão de parabéns. Olha, Dudu, o Dudu é proprietário da Sampa, futuro investidor no Abner Tinelo. Vocês verão o Abner Tinelo muito bem vestido em alguns programas aí, porque ele já falou, Abner, você tem que estar com a roupa da Sampa, não é mesmo, Dudu? É, eu acho que o Abner é o cidadão, talento, né, de comunicação, né, ganhou, entendeu? Está de parabéns, entendeu? E é uma honra para a gente, como proprietário de uma loja de roupa e calçados, vestir e calçar você, Abner. Obrigado, obrigado. Para a gente é uma satisfação. Obrigado. Aliás, eu quero agradecer as pessoas que votaram em mim no Prêmio Talento Diário, que eu ganhei na categoria comunicação e quero parabenizar você, Dudu. São 15 anos mais de loja já em Ourinhos, da Sampa? São 17 anos de Ourinhos. 17 anos. 17 anos de Ourinhos. Dudu, parabéns. Sei que você está construindo uma mega loja. Logo, Miguel, olha só, seu sucessor vai estar fazendo o seu trabalho também na loja, né? E olha, Dudu, daqui a pouquinho vai começar o cerimonial, está lá o Wilson, proprietário da Hipermoto, queria que você deixasse, deixe uma mensagem para ele. Eu queria deixar uma mensagem, que eu acho muito legal, deixa eu dar um parabéns para ele aqui. Parabéns, né? Parabéns, Wilson. Prazer em mim. Por mais esse empreendimento, esse lançamento nacional, né? Sim, muito legal. Muito obrigado. O evento é muito importante receber pessoas que estão aí no comércio, que estão trabalhando dentro de Ourinhos há muito tempo, que são uma pessoa conhecida, uma pessoa muito benquista pela sociedade de Ourinhos e a gente fica muito feliz com a tua presença aqui. Muito obrigado. A gente está apresentando o que é de mais novo hoje em motocicleta a nível mundial. Então, isso aqui é o top. Eu acho legal que a gente aqui em Ourinhos está lançando através de você, né? Certo? Isso concomitantemente com todo mundo, né? Legal. Você está de parabéns, viu? Obrigado, Dudu. Obrigado. Obrigado a todos, viu? Olha, Dudu, grande parceiro nosso da Samba. Wilson, eu acho que o cerimonial vai começar. Então, finalmente o povo de casa vai matar a curiosidade. Exato. Atrasou, né? Porque... Maravilha, maravilha. Atrasou porque... Você esperava que a sua casa ia estar lotada desse jeito. Hoje, olha só que coisa mais linda. Isso é uma felicidade imensa, imensa mesmo. Poder rever pessoas que... A gente está dentro da cidade e parece que a gente mora em outro país. A gente fica há tempo sem ver, sem ter contato. E hoje eu pude rever amigos que há tempo eu não via. Poder dar um abraço fraterno, uma coisa gostosa. E sentir a felicidade no rosto das pessoas por a gente estar realizando esse evento. E sentir que as pessoas nos querem bem. Que as pessoas gostam de tudo que a gente está fazendo aqui. Isso é muito gratificante. Isso não tem preço. Eu sei. Obrigado. E eu fiquei muito feliz em conhecê-lo. Já parece que eu te conheço faz uns 10, 15 anos. Eu acho que só faz 3 dias, né? Sim. E você sabe que é recíproco novamente, eu digo. Porque a empatia bateu assim, de uma forma que, poxa. Realmente parece que a gente faz muitos anos que a gente te conhece. Obrigado por ter me dado a oportunidade de te conhecer. Tudo acontece na hora certa. Nada acontece na hora, fora do horário, da data determinada por Deus. E se ele determinou que o nosso encontro seria assim, maravilha. Olha, Wilson. Espero que isso seja eterno. Você falou algo muito importante. Nenhuma folha cai de uma árvore sequer sem a permissão de Deus. Esse homem, com toda a sua humildade, com todas as suas fraquezas. Pois, como eu disse, ele é um homem. E até Jesus, filho de Deus, não conseguiu agradar a todos. Ele é um homem como todos nós. Mas é um homem que trabalha muito para gerar empregos, para sempre fazer algo mais. Porque ele nunca admitiu ser mais um. E nós que não admitimos ser mais um, às vezes nós levamos umas pedradas. Mas graças a Deus, Deus coloca um escudo na nossa frente. E o que vem, vai. Em nome de Jesus. E hoje eu não estou vendo nenhum padre aqui, nenhum pastor. Mas nesse momento eu peço a unção de Deus para a sua empresa, para a sua família, para a sua vida. E para que ele esteja com todos os seus colaboradores. E peço a Jesus que prospere cada dia mais o seu negócio, Wilson. Porque muitas famílias dependem de você. Dependem da sua saúde, da sua automotivação e do seu sucesso. Então, amigo, Deus é contigo. Amém. Deus nos abençoe a todos. Que proteja sempre esse ambiente de trabalho. Que proteja e ilumine a vida de todos que estão aqui. A nossa vida. Que proteja a nossa cidade. Que proteja o nosso pão de cada dia. Amém. Peço a sua oração. Quando você for rezar, for orar. Lembra desse rapaz. Que está aqui, veio de tu. Está aqui hoje gerando vários empregos. Com a maior da boa vontade. É claro que ele tem que ter lucro. Porque todo mundo que trabalha merece receber o resultado do seu trabalho. Mas ele está gerando empregos. Investe aqui no estado de Ourinhos. E daqui a pouquinho vai começar então esse sucesso. E vocês vão ficar sabendo o que a Hipermoto trouxe para Ourinhos. Nós temos várias dicas, é claro. Vocês já devem estar sabendo, né, Wilson? Eu acho que já está meio escancarado o negócio. Mas infelizmente foi difícil segurar o segredo. A ansiedade, a emoção, o ambiente contagiante, os amigos. Isso faz com que a gente acabe deixando vazar algumas coisas. Então vamos ser breve no nosso cerimonial. No nosso cerimonial. Nada se compara ao poder dos sonhos. Principalmente quando se sonha com a liberdade. Para a Honda, liberdade é o sonho com asas. Dar asas a quem adora voar muito além dos próprios sonhos. A Honda, liberdade é o sonho com asas. A Honda, liberdade é o sonho com asas. Qual é o tamanho dos seus sonhos? Sonho grande com a Honda. 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 Sonho grande com a Honda.